Bom programa pra você, tá bom? Muito obrigada, Val. Valeu, tchau, tchau. Vou descansar, daqui a pouquinho tem mais. Quatro horas, quatro horas tô chegando. Muito bem. Vocês que estão me acompanhando, venham conversar a sua tarde de terça-feira aqui comigo no Bande Mulher. Aqui você já sabe, tem as melhores informações sobre o seu cotidiano. E agora a gente vai conferir os principais destaques de hoje. E no Bande Mulher de hoje, você vai ver negócios e empreendedorismo. Hoje temos mais um novo episódio inédito, mas três empresas que se inscreveram no nosso reality participam das audições com os mentores e enfrentam os questionamentos para uma plateia cheia lá na Unisociesc. Apenas duas empresas serão selecionadas e isso aumenta ainda mais a pressão. E aqui no estúdio vamos ter muito bate-papo com os mentores da segunda temporada do Decolis. Já estão todos preparados. Olha quem está aí. Maria Almeida Garcia, Andréia Caldani, Luciana Falavia, Mariana Mori, Graziella também está com a gente, a Mariana Bacelar, Claudinei, Ricardo, Cleiton, muita gente bacana, nossos mentores especiais. Eu sou Gisele Soares e começa agora o Bande Mulher de terça-feira. E nós já começamos o nosso programa de hoje com as audições do Decoli que aconteceram na Unisociesc e agora a gente vai conferir mais três empresas que enfrentaram os questionamentos dos nossos mentores. Vamos acompanhar juntos. Unisociesc apresenta Decoli, segunda temporada. Oferecimento a pelúcia.com por Graziella Mascarello, Belclinic, JVN Papéis de Parede, Luciana Falavinha, Nelplan, Ninote Cavainer, Todesquine Água Verde e Vida Leve. Eu estou aqui com a Camila De Olive. De Olive, né? Isso. Ela trouxe até um time para participar com a gente. Como que estão as expectativas? Altíssimas. A gente tem certeza que vai depolar. É isso aí. Eu não posso desejar mais nada. Só sorte. Muito obrigada. Vai lá e arrasa. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Camila. Eu sou proprietária junto com o meu pai que está ali que compõe esse nosso time uniformizado que é o time do Olive. Nós somos proprietários desse restaurante que está ali embaixo. É do Olive. O nosso restaurante surgiu de uma paixão que a minha família sempre teve por gastronomia. A nossa proposta do restaurante é servir uma comida diferenciada. Então, o que nós idealizamos? Era servir uma comida que nós servíamos aos nossos familiares. E quando você serve comida para a sua família, você coloca um ingrediente que você não acha em qualquer lugar. Amor. Então, nós buscamos uma experiência aos nossos clientes. Então, nós procuramos tratá-los pelo nome. Então, é apaixonante tudo isso. Eu falo, na verdade, de coração aberto porque é a minha paixão. E o nosso objetivo com o Decoli, na verdade, é trazer mais profissionalismo ao nosso restaurante. E é por isso que eu conto com a ajuda de vocês. Do fundo do meu coração, eu peço, porque o nosso negócio é único e nós precisamos decolar. A nossa equipe vai fazer uma pegadinha com vocês e vai servir uma degustaçãozinha para vocês sentirem o nosso amor. O que eu estou trazendo são coisas que vocês encontram no nosso buffet. Eu não estou trazendo nada além daquilo que é o nosso dia a dia. Então, aproveitem, um bom apetite e fiquem à vontade. Até logo. Quando os inscritos receberam a informação que eles teriam que se apresentar para os mentores, cada um com a sua área foi criando o que de melhor podia oferecer para os participantes. Essa empresa que está se apresentando agora é um restaurante e está servindo para os nossos mentores uma parte do cardápio deles. Parabéns, né? Por apresentar a tua história, a tua história de amor é o que você enfatiza bastante e isso a gente viu também no seu vídeo. A minha pergunta é isso é um caso de amor somente ou você também está para que dê lucro? É um caso de amor que tem que dar lucro. É simples assim, né? Amor não enche barriga e a gente quer sim viver disso, né? Afinal de contas, meu pai, que é meu sócio, ele é aposentado. Então, a gente quer ter um incremento de renda sim por conta do nosso restaurante. Então, assim, se a gente puder unir o nosso amor ao dinheiro, aí vai ser só felicidade. O que falta para que vocês possam viver desse negócio? Que já está claro para mim que é isso. O que falta na sua percepção? E quem são as pessoas que querem viver desse negócio? Na verdade, a gente quer viver, obviamente, nesse negócio, mas o nosso grande objetivo é trazer novos clientes para o nosso restaurante. Como a gente disse, vocês estão provando a comida que nós servimos durante a semana. Esse prato, por exemplo, ele é servido na quinta-feira. O Tiramisu tem umas três vezes por semana, mais ou menos. Então, assim, o cliente que entrou, ele fica. Nós fidelizamos o nosso cliente porque nós temos um excelente atendimento, um produto maravilhoso e um lugar super aconchegante. O nosso desafio é trazer clientes novos. Então, eu preciso da divulgação, eu preciso desse trabalho de marketing para que eu possa angariar novos clientes e proporcionar a eles essa experiência. A Camila trouxe o pai, como que é o nome do pai? Neuza. Como que foi, seu Neuza, a participação da Camila? Foi muito boa porque ela tem uma, ela tem, ela já tem, ela já é uma história, porque o pai foi professor de pré-vestibular por 43 anos, então ela já tem uma historiezinha de como se apresentar, ela já pegou o jeitinho. Olha, vocês aí de casa não conseguem sentir o cheiro, infelizmente, mas a comida estava com cheiro muito bom. Como que está? Está boa? Está maravilhosa. Maravilhosa, com certeza. Isso que é confiança, vai decolar? Uou, já decolou. Com certeza. É isso aí, gente, valeu. O Unisociesc apresenta Decole, segunda temporada, oferecimento apelúcia.com por Graziella Mascarello, Bell Clinic, JVM Papéis de Parede, Luciana Falabinha, Nelplan, Ninote Cavainer, Todeskine Água Verde e Vida Leve. Sensacional, a gente acompanhando um pouco das audições e lembrando que vocês que estão participando as nove empresas, vocês já sabem, é compartilhar a nossa live do Facebook e colocar qual que é o seu time, o nome da sua empresa, hashtag, o nome da sua empresa no Decole, que é a nossa produção no final da live. Vai estar acompanhando também, isso também soma pontos para a sua participação e quem sabe a sua empresa é escolhida. e para a gente continuar falando sobre negócios, sobre o nosso Decole, nós estamos aqui com os nossos mentores. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Gi, prazer estar aqui. Uma alegria ter vocês todas as terças-feiras, né? Mariana, seja bem-vinda também ao nosso Decole. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, o projeto, me apaixonei pelo projeto, quando a Maria e a Gi me contaram a respeito dele, projeto magnífico que dá muitas oportunidades para vários empreendedores e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com esse time de mentores maravilhosos que a gente já criou uma sinergia legal desde o início, então é um prazer estar aqui com vocês. Sim, seja bem-vinda. Andréia Caldani, da Unisociesc, sempre bem-vinda e apoiando muito essa causa, principalmente do empreendedorismo no Paraná, né Andréia? Bom, obrigada, né, Gi, pelo convite, de estar aqui de novo nessa segunda temporada e obviamente que nós, como uma escola, fazemos aí questão de estar nesse projeto também, porque acreditamos que somos um elo entre o mercado e a escola, ou seja, estamos aí para desbravar esse mundo ainda que é tão distante entre o mundo do trabalho e a escola, né, então acho que é a Sociesc está aí de novo na segunda temporada para contribuir mais um pouquinho com o empreendedorismo no país. Muito bem, Luciana Falavinha, que é da Falavinha Contabilidade também está com a gente nesse projeto fazendo a diferença, né, Lu? Que bom estar aqui de novo, né, como a Mariana falou, apaixonada, eu me apaixonei pelo projeto desde o primeiro, né, e continuei. E o desafio sempre, como a Andréia falou, né, o elo entre a escola, né, e os empreendedores, eles precisam muito de sempre estar se atualizando, então é muito importante estar cercado de bons profissionais, de ter um planejamento e sempre, né, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento constante, né, sempre estar se atualizando. E trazer essa nossa experiência, né, Gisele, como empreendedor que somos, né, a parte doce de ser empreendedor, a parte amarga que também existe quando a gente é empreendedor. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, como enfrentar os desafios que todos têm desafios na vida e como enfrentar os desafios empreendendo. A gente já continua conversando porque agora eu tenho um recado importante para conversar com vocês. Agora a gente vai conversar sobre o programa de atendimento à saúde, o Família Mais. Acompanhe esse recadinho. Você tem algum problema de visão? Como catarata, miopia, ceratocone, glaucoma, astigmatismo, visão distorcida, múltiplas imagens, sensibilidade à luz ou quer se livrar dos óculos? Agora você pode se tratar. Mas como se você não tem plano de saúde e não consegue consulta pela rede pública? Agora nós temos o Família Mais, o programa de atendimento econômico do Hospital de Olhos do Paraná, criado para atender a sua família. Aqui você faz exames e cirurgias nas mais diversas especialidades oftalmológicas. Tudo executado por uma equipe de profissionais qualificados e com tecnologia de ponta. O que você está esperando? Escolha a unidade mais próxima de você. No Centro, Pinheirinho, Carmo, Pinhais, Campo Largo, Araucária e Fazenda Rio Grande. Ligue e marque a sua avaliação. 3156-8383. Viu só? E aí o que você está esperando? Marque já a sua avaliação pelo telefone 3156-8383. Repetindo, 3156-8383. Família Mais é muito mais saúde para todos da sua família. E eu continuo conversando com as mentoras, a gente está conversando hoje sobre os desafios de ser empreendedor. Você também, aí que é empreendedor e empreendedora, também passa por vários desafios. Mariana, você também lida com muitos empreendedores todos os dias, né? Exatamente. O meu trabalho, eu estou começando hoje, então vou contar um pouquinho rapidamente do meu trabalho, mas basicamente o que eu faço é análise de empreendimentos para aporte de recursos financeiros nesses empreendimentos. E esse tema é simplesmente magnífico, o desafio do empreendedor. E eu costumo dizer que o principal desafio é porque o empreendimento, ele toma uma parte da atenção do empreendedor que é... e essa atenção é tomada de uma forma que se perde a atenção para outros aspectos da vida. então o empreendedor ele é de alguma forma sequestrado pelo seu empreendimento, né? E essa atenção fica focada basicamente no empreendimento assim como um filho faz conosco, né? E nesse momento o empreendedor muitas vezes se vê com o principal impasse que é como que eu vou pensar em fazer tudo isso rodar, muitas vezes está faltando fluxo de caixa, muitas vezes está faltando recursos financeiros de tempo, de energia para depositar naquele empreendimento. E o fato do empreendimento estar emprestando toda essa atenção dele, tomando toda essa atenção dele faz com que ele fique num grande impasse. Então boa parte dos empreendedores que nós conversamos no dia a dia, eles trazem essa angústia, ele chega muito angustiado, né? E que às vezes até com a saúde mental um pouco prejudicada no sentido de que ele está sendo atropelado por todas essas questões no dia a dia. Que quando ele entende que é possível organizar, quando ele entende e que é possível trazer formas de solucionar, trazer recursos, ele se sente muito aliviado e com muita energia de novo para fazer aquilo que ele se dispôs a fazer, aquilo pelo que ele tem brilho nos olhos. Eu acho que não tem outro termo que represente e já antecipando um pouquinho é isso que o investidor gosta, né? O que o investidor... Esse brilho nos olhos primeiro do projeto, né? Exatamente. Gente, então essa é uma dica bem importante. Às vezes vocês procuram ter investidor ou então ter parceiros também, tem que ver a forma que você se comunica. A gente vai continuar conversando aqui com os nossos mentores, mas agora a gente tem que ir para um rápido intervalo, então não sai daí que na volta tem mais dicas especiais para todos vocês. Estamos de volta com o Bando de Mulher que como você sabe todas as terças é dia de decole e a gente está acompanhando as audições das empresas. Agora é hora de rodar mais uma empresa. Ciesc apresenta Decole segunda temporada Oferecimento Apelúcia.com Por Graziella Mascarello Belclinic JVN Papéis de Parede Luciana Falavinha Nelplan Minotti Gavainer Todesquine Água Verde e Vida Leve Eu estou aqui com o Sucela e ele vai falar para a gente como que está a emoção para entrar agora que você vai fazer a nossa audição. Estou tranquilo, na verdade. eu sempre vou ficar meio nervoso mas não estou e estou com cola eu vou ler eu não sei falar Você não acha que essa cola pode te prejudicar? Azar eu sou tímido eu sou nervoso eu sou ansioso senão eu vou gaguejar é melhor eu falar mal no mal. É isso aí boa sorte ame Jesus sim, ame Jesus meu nome é Sucela sou fotógrafo nasci em uma família com pai poeta mãe quase militar e quatro irmãs um ambiente propício para a criação há dez anos casei com o Duca filho de nordestinos o que traz novas ideias e novas cores adotamos dois fias e meio meio pois estamos em um novo processo de adoção há três anos compramos uma casa que tem um galpão onde fica o estúdio trabalhamos os dois no estúdio temos mais a Kelly que é a nossa maquiadora e que nos auxilia em muita coisa tenho 30 anos de fotografia em nosso estúdio trabalhamos com séries fotográficas individuais famílias casais amigos e séries profissionais fotografamos festas casamentos batizados todo tipo de festa o que buscamos é um olhar mais personalizado não seguimos apenas a moda e tendências buscamos as nossas verdades no estúdio também vendemos objetos relacionados às imagens quadros por retratos luminárias almofadas todos criados por nós mesmos todos o mais individual possível a maior dificuldade que sempre senti é a parte financeira já ganhei mais e já ganhei menos mas sempre essa foi a maior dificuldade a criação vai super bem e que está no meu sangue há 3 anos e meio a crise chegou até nós e veio bem forte hoje em dia estamos muito abertos a negociações internas hoje na fotografia como em todas as áreas existe muita prostituição pessoas fazendo trabalho por nada esse é um problema que também enfrentamos a concorrência desejamos muito decolar a primeira questão é apresentação pessoal é algo na sua visão que restringe ou na verdade facilita a contratação do seu cliente pelo seu trabalho e junto dessa qual que seria a sua fotografia perfeita? o que eu mais gosto é de verdade é uma palavra que pra mim é muito importante eu penso que quando me contrato me contrato com verdade porque eu já tenho uma cara um pouco diferente isso não me desagrade nada eu tenho muita verdade em mim com trancinha ou sem trancinha não importa sou eu e é como eu quero se não gostou eu não quero que você venha pra mim você pode ser um milionário com um sobrenome bárbaro eu não quero você no meu estúdio eu prefiro você com verdade de verdade a fotografia com emoção não é como eu devo olhar a fotografia mas quando eu lembro pra mim a minha fotografia perfeita é quando eu me lembro um tanto do momento não é só a imagem esteticamente bem composta e você me parece ser uma pessoa que leva muito a sério a individualidade o teu jeito pessoal de conduzir as coisas como é que você se encaixaria nessa situação onde de repente os especialistas te diriam olha você precisa encaixar associá-la num quadradinho e aí como é que fica eu tenho muito tempo de mercado de trabalho eu tenho certeza que tem como enquadrar o cachotinho comigo e eu no cachotinho não tem esse problema eu tenho que viver o melhor possível que eu tenho se você me pede não por exemplo eu gosto muito mais eu acho bonito mulher séria brava é referência minha psicológica eu gosto de mulher brava e hoje em dia todas as mulheres sorrrem pra cá ela me vem sorrindo não é o que eu quero então eu faço todos os sorrisos e ela faz com o rostinho assim eu faço todos os sorrisos sim mas eu faço as minhas fotografias então se eu temperamento 100 eu faço 120, 140 porque pra ficar mais bacana pra ter a minha verdade e olha só o Sossela deixou as clientes dele aqui pra falar comigo como que foi a apresentação deles como que foi ai nota mil como é o trabalho dele né maravilhoso a gente jamais deixaria de vir aqui e dar essa força pra ele eles merecem muito e ai vai decolar? vai com certeza está decolando já Unisociesc apresenta Decole segunda temporada oferecimento apelúcia.com por Graziella Mascarello Belclinic JVN papéis de parede Luciana Falavinha Nelplan Minotti Cavainer Todeskine Água Verde e Vida Leve Como é legal acompanhar as empresas né e a gente continua falando sobre bem estar também quem está comigo é o Clayton da Belclinic tudo bem? Tudo bom Gi? Tudo certo Tudo ótimo Olá você que está nos acompanhando um dos tratamentos mais comuns que existem hoje no mercado pra rugas e marcas de expressão é o Botox muita gente pergunta eu vejo muitos comentários sobre como prolongar os efeitos do Botox tem jeito? tem vou mostrar pra você a gente vai olhar nessa tela primeiramente onde o Botox atua os músculos faciais a próxima tela o próximo slide vai te mostrar as fibras musculares que é essa aqui e aqui é o nervo e é exatamente aqui na ligação entre o músculo e o nervo que o Botox atua como ele atua a próxima slide vai mostrar pra gente um pouquinho melhor quando eu dou um comando aqui pra que minha testa suba e eu crie essas ruguinhas e marcas de expressão a contração muscular ela tem um neurotransmissor que é esse segmento amarelo o Botox ele vem aqui e quebra esse pedacinho amarelo e faz com que você não tenha contrações e aí sua pele fica relaxada sem rugas e marcas e ao longo do tempo o que isso significa? a próxima tela vai mostrar olha aqui é o seguinte a linha azul indica pra cima rugas pra baixo sem rugas no tempo zero eu não apliquei Botox então eu tenho muitas rugas apliquei o Botox eu passo a não ter rugas e depois de seis meses eu volto a ter rugas essa parte verde indica o que? como você pode prolongar o efeito do Botox tem jeito com um dermo ativo da Bell Clinic chamado Revitox e como o Revitox atua? o próximo slide vai mostrar pra gente o Botox ele quebra o neurotransmissor e essa transmissão o Revitox ele entra exatamente nessa porção onde fica essa pecinha amarela que é o neurotransmissor então ele faz sua musculatura relaxar menos rugas e marcas então se você fez Botox ou vai fazer Botox Revitox é a solução pra prolongar o efeito do Botox se você vai fazer o Botox ou pensa em não fazer as duas soluções você adota uma só Revitox pra prolongar os efeitos do Botox se você não quer fazer o Botox você usa o Revitox pra tirar as rugas e marcas de expressão muito bem muito boas explicações e agora chegou o momento de você anotar o número do WhatsApp pra ligar agora fala o número pra nós Cleiton 99891035 e 99748 0129 lembrando de hoje tem mais de 25% de desconto hoje são 30% de desconto se você entrar em contato conosco agora Revitox pra prolongar o efeito do Botox muito bem entre em contato agora lembrando vamos lá Cleiton não é milagre é Bell Clinic muito bem e a gente continua falando sobre o nosso decole com as mentoras que estão aqui a gente está falando dos desafios de ser empreendedora Andréia conta pra nós um pouco da sua experiência também pra quem nos acompanha uma dica principal Bom empreender já é um grande desafio os desafios de empreender são desafios de ordens diversas atitudinais de capacitações mas eu acho que nesse momento aqui acho que o grande desafio é realmente o atitudinal em relação a si mesmo como empreendedor e em relação aos outros isso significa entender a si entender o seu ramo de negócio fazer uma análise setorial daquilo que você pretende fazer e além disso entender também o seu consumidor ou seja as pessoas que serão direcionadas ao seu produto ou ao seu serviço então realmente empreender implica uma série de desafios mas eu penso também que esses desafios logo se transformam em oportunidades a partir do momento em que as pessoas buscam sim uma capacitação e aqui eu reitero a importância de estar sempre estudando seja como for um curso uma graduação um curso livre e ao mesmo tempo o relacionamento isso é uma coisa que a Maria sempre fala muito bem das conexões eu acho que vencidos os desafios atitudinais e se capacitando para entender um pouco o mercado eu acredito que isso logo se transforma em grande oportunidade então eu entendo que mesmo estando rodeados de desafios logo esses desafios se transformam em grandes oportunidades então eu sempre vou acreditar num bom negócio numa boa ideia desde que realmente a gente consiga enxergar neles uma oportunidade é verdade dentro disso também a Luciana Falavinha que trabalha com muitas empresas eu queria que você deixasse uma dica importante de como vencer os desafios planejamento planejamento é a base de tudo de você como a Andrea comentou você precisa conhecer o teu negócio você não tem como saber todos os desafios que você vai ter no mercado mas se preparar se atualizando tendo bons relacionamentos que é a base de tudo você tem que se abrir você tem que conhecer as pessoas saber o que tem o que está o que tem no comércio então muitos muitos produtos bons muitos serviços bons mas às vezes as pessoas não sabem o que fazer e agora o que eu faço então tem que ter planejamento procurar bons profissionais se atualizar sempre sempre ter um bom network fundamental verdade essas dicas são importantes lembrando que eu sempre falo aqui anota no caderninho aqui mas põe em prático você viu o que que as mentores falaram é ter brilho nos olhos para falar do seu negócio é se aprimorar sempre ter bons relacionamentos e mais do que isso saber o que quer fazer não é verdade muito obrigada pela presença de vocês e semana que vem tem mais decole os nossos empresários aqui mas olha só eu vou por um rápido intervalo não sai daí que no próximo bloco tem mais mentores aqui com a gente e tem muitas surpresas para todos vocês e mais uma empresa escolhida não sai daí que eu volto já já estamos de volta com o Bande Mulher a gente está acompanhando as audições como foram as audições das empresas que foram pré-selecionadas agora chegou o momento de acompanhar a última empresa de hoje pode rodar eu estou aqui com o Sérgio Sérgio você está representando que empresa for co-working e aí como que está as expectativas para enfrentar os nossos mentores de decole olha eu estou bem confiante estou acreditando bastante que essa oportunidade não apareceu por acaso e eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre o que é um espaço de co-working que eu acredito que assim fica um pouco mais claro talvez nem todos entendam como funciona mas basicamente um espaço de co-working é um espaço de trabalho compartilhado é uma estrutura que é criada feita para atender empreendedores profissionais autônomos empresas de pequeno a médio porte para que possam desenvolver suas atividades de forma confortável eu acho que o diferencial maior do FOR é o propósito do FOR que ele foi criado com muito propósito inclusive no começo esse propósito chegou a atrapalhar o business o negócio que é a intenção realmente genuína de estar ajudando as pessoas de estar ajudando os empreendedores a crescerem e dessa forma a gente acredita que a gente vai estar conseguindo fortalecer esse mercado empreendedor e também dessa forma quem sabe a gente pode estar mudando o mundo que já está nessa transição muita gente está vendo as coisas acontecerem está mudando a economia mudando muita coisa e lá é um lugar que acontece muito disso eu tenho certeza que com a ajuda do decole se a gente for escolhido vocês não vão estar beneficiando apenas o FOR vão estar beneficiando uma rede empreendedora de Curitiba achei muito legal você ter trazido teus amigos a tua família eu acho que realmente a gente não faz nada hoje em dia sem o apoio das pessoas que a gente ama talvez acho que o nosso maior bem muito mais que qualquer outra coisa mas você falou que o maior propósito de vocês enfim do Forkworking é ajudar as pessoas eu queria entender ajudar em que sentido e você falou que isso em um momento acabou atrapalhando atrapalhou no sentido financeiro? e no primeiro ano eu cheguei a levar a bronca de coach financeiro porque a gente estava ajudando muitas pessoas lá dentro muitas pessoas que não tinham condições de estar pagando espaço mas eu não estava conseguindo nem pagar as minhas contas e isso atrapalhou sim a gente quase que não passou do primeiro ano o primeiro ano foi um ano que eu ganhei muita coisa essa coisa toda foi aprendizada e atrapalhou por causa disso fatores financeiros mesmo por não estar levando as coisas não é que não estava levando a sério eu estava acreditando muito no propósito que fazendo o bem a gente estaria estaria indo no caminho certo e não é só isso eu queria saber qual que é a tua opinião sobre os próximos anos de co-work porque é uma coisa muito nova surgiu agora daí pipocou e pode ser que aconteçam algumas mudanças para bem ou para o mal qual que é a tua visão de futuro do co-work e eu vejo esse mercado sim de co-work crescendo muito porque ele tem a ver com inovação tem a ver com colaboração tem a ver com tudo isso que o mundo está convergindo agora então eu vejo que esse mercado vai crescer sim já é uma realidade que não tem volta mais e a minha visão é essa acredito que a gente vai contribuir muito para a mudança de muita coisa gente o Sérgio trouxe toda a família da empresa dele o que que isso significa para ti nesse momento ahá uhu o decole é nosso ahá uhu o decole é nosso ahá uhu muito bem quem faz parte do nosso decole também é a vida leve com as suas alimentações saudáveis e hoje a gente vai acompanhar um pouco mais sobre a empresa pode rodar você que está sempre em busca de uma vida mais leve mais saudável eu tenho certeza que você já ouviu falar no suco detox mas eu tenho certeza também que você acha que dá trabalho tem que comprar um monte de coisa vamos combinar que é trabalhoso mesmo mas para tudo elimina isso do seu pensamento porque tem a vida leve com o kit de sucos detox que é prático rápido delicioso né Elaine é isso aí o kit de suco detox são 30 sachês para 30 dias onde você tem suco de abacaxi melancia manga tudo prontinho super variado e é muito fácil de preparar muito fácil muito rápido olha só o sachê coloca no liquidificador que a fruta não é bomba adiciona água um minutinho está pronto o seu suco detox pronto ai que maravilha tudo isso por quanto 97 reais apenas 3 reais e 23 cada sachê prático barato e delicioso aproveita a vida leve em 4 endereços tá bom água verde alto da glória bigorrilho santa felicidade vida leve pra você muito bem entre em contato agora com a vida leve dietas inteligentes e mude a sua alimentação agora mesmo os telefones estão aí na sua tela e com certeza tem o endereço bem pertinho de você e olha só nós continuamos falando sobre o nosso decole nosso reality de empreendedorismo agora temos mais mentores aqui no nosso sofá maria quem está com a gente hoje pois é tem a mariana que a gente já conhece prazer você estar aqui de novo com a gente a graziella também e o vilane que veio pra fazer parte desse time maravilhoso aqui de decole seja bem vindo muito obrigado acho que é um prazer obrigado é um prazer enorme tanto pra mim estar junto com vocês eu acho que eu acompanho o projeto há bastante tempo já desde a primeira edição e a gente sempre teve vontade de estar aqui junto com vocês e esse convite veio num momento ideal tanto pra mim de poder participar poder contribuir como mentor e também de ser mentorado por toda essa equipe maravilhosa que vocês têm aqui mas também pra ideala eu acho que a ideala ontem a gente conversou bastante sobre isso acho que a ideala tem um fit gigantesco com o projeto do a ideala é a empresa que você hoje gerencia só pra gente entender um pouquinho melhor a ideala é a nossa plataforma é uma plataforma de lançamento de ideias que a gente quer fazer com que as empresas decolem né também assim com vocês então o que a gente quer fazer é conectar essas pessoas que estão em busca de um investimento seja ele financeiro seja ele de uma mentoria de uma ajuda por rede de relacionamento conectar essas pessoas fazer com encurtar esse caminho pra que essas ideias que estão em casa que a dona de casa tem que pode parecer pequena pode parecer simples ela seja vista por quem sabe um investidor alguém que queira apoiar que compra a ideia então eu acho que tem um propósito muito legal a ideala tem um propósito muito legal eu tô super contente eu acho que trabalhei minha vida inteira em multinacional em empresas grandes eu tô podendo dar a minha cara e ajudar os outros três sócios que são meus amigos também a criar isso pra mim é encantador e tá aqui hoje que acho que a gente tem um fit já falei tem um fit gigantesco pra mim é tem essa sinergia toda né você já pode conhecer os outros mentores é um pouco mais de como funciona né e Mariana também que trabalha principalmente no mercado de luxo quando a gente fala nisso desafio do empreendedor conta pra gente uma dica principal eu acho que o principal é a gente conhecer o nosso público é às vezes tem muitas empresas que querem vender maçã mas estão comunicando banana né então eu acho que a gente precisa conhecer o público pro qual a gente quer vender e o que que ele tem buscado quais são os interesses desse público pra que a gente consiga conversar de uma forma assertiva pra que eles entendam qual que é o nosso produto e o que que a gente tá querendo comunicar né senão a gente não vai conseguir atingir o nosso real objetivo sim quando a gente fala em comunicar a Graziela trabalha também com relação a isso e é tudo hoje em dia por isso que a gente tem a facilidade das redes sociais né isso mesmo é uma das coisas que a gente tem à disposição é a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor entrar em contato com nossos clientes por ali e fazer as pazes quem tá de mal fazer as pazes com a tecnologia porque ela tem muitas existem muitas ferramentas que só vem auxiliar é e é esse o crescimento que a gente tá fazendo com o nosso projeto Decole as três empresas que passaram hoje então na semana passada nós passamos também semana que vem tem mais três apresentações e vocês vão acompanhando um pouco mais e ó tem muita surpresa legal e é por isso que a Idela veio fazer parte também do nosso Decole o mais bacana de tudo isso é mostrar a sintonia dos empresários que estão aqui desse lado da tela e principalmente com vocês então a gente tem muitas coisas pra vocês também muito obrigada pela presença e saindo daqui depois eu conto pra vocês os bastidores eles vão pra sala de reuniões porque eles estão escolhendo quais são as duas empresas mentoradas até semana que vem sejam sempre bem-vindos agora a energia positiva daqui a pouquinho eu vou lá espiar na sala de vocês a gente vai ficar confinado agora né Gi muito bem tem câmera escondida tem câmera escondida lá não tem mais boa ideia vou pedir pra colocar ó produção já prepara uma câmera escondida lá pra sala de reuniões já vou lá muito obrigada gente eu tenho um recado pra conversar com vocês antes de encerrar o programa anotem aí na agenda neste sábado é aniversário de Campo Largo e pra comemorar tem banho de comunidade na Praça do Museu no centro da cidade além de diversos shows pra animar o sabadão tem muitos serviços pra você você quer medir a pressão fazer teste de glicemia teste de visão cortar o cabelo fazer a barba fazer a unha tudo de graça é no Band Comunidade todo o time da Band Paraná estará lá em Campo Lado inclusive eu estarei lá também das 9 horas da manhã até as 5 da tarde na Praça do Museu encontro marcado eu quero ver vocês lá a gente tirar foto conversar muito e principalmente muita diversão e coisas gratuitas pra todos vocês nesse sábado no Band Comunidade lá em Campo Largo a galera de Campo Largo quem não é também é de Curitiba corre pra lá também pra gente se encontrar com toda a equipe também da Band Paraná gente o Band Mulher termina aqui mas amanhã tem mais então eu te espero às 2h15 da tarde aqui na tela da Band Paraná um beijo especial pra você a gente tem mais só a gente tem mais que todos já tem mais e como o o E aí